Mas juro pra você, a minha pergunta é se a EG perder aqui seria o maior case de fracasso da história do CSGO? Sem dúvida nenhuma, velho. Que volta naquela história. Tu tem três times. Três times? Tem três. Três. Quinze jogadores. Aí você tem três. Aí você já paga três e só pode botar um pra jogar. E esse ter um nem classificar pro qualify do qualify com o segundo... É inacertado. Seria, mano. Eu acho que existe um mundo do maior fracasso da história do CS, Mac. Para pra pensar. Os caras compraram três de três times. Três. São mais de doze jogadores. Ou seja, legal. Eu vou dominar aqui. Vou pegar, vou dominar o cenário. Seu mané não tá cansado de passar raiva, não. Pega uma caixinha aí pra ver se dropa uma skinzinha. Epa, que mané caixa o quê? Abre o site da Neixa Store aí, cara. Na Neixa você compra no cartão e ainda recebe a skin na hora. Aí tu me quebra, maldita Neixa. E o Turdut sabe, ó lá, ó lá. Fica com a vaca na mão aí. A carreira dele tá achado. Redondinha, velho. Tá em cho- Oxe! Tá em choque, tá em choque, tá em choque. Tá queimando, tá queima, 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 queima. Caminhão. Bora, vamos. Vamos. Vocês estão tirando sarro de mim, né? Vem, 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 vem com o porto de gás. Vem com o porto de gás. Ai, entrou. Comeu, chula. Comeu, comeu, comeu. Não, não, não. Ah, lá no forest. Pode, pode ter. Edward and Forest. Tá mudado, Jota. Porra! Edward 1, Edward 1, que isso, velho? Vai ficar me xingando. Tem o sol aí. Deixa o Jota em choque, que isso? Para de gritar no... 4B! É o maior mercado, mano! Vocês estão de brincadeira, velho! Calmou, Marcelo? Calmou? Fala comigo também, não. Calmou, hein? Insane. Não, minha querida! Meu Deus! Cara, que que aconteceu aqui? Uma só, uma bala! Uma balinha, uma balinha. Uma balinha, minha irmãs! É real, o jogo econômico foi tenso, né? O Xiaomi BR fez 7x0 de TR e perdendo um armado e já deu de uma BR. Eita, eita, eita! Que legal, anihilation! Chocado! Ele tava de AW? Ele tava, né? Ele tava de AW. Com certeza, ele tava de AW. É um peixinho, Tchelo! É a raíça! Caralho! Achei o teu cu de linguiça! Como que não pegou isso, velho? Ah, velho. Pera isso. Parabéns, né? Depois de 24 horas, eu caí em mim. Eu fui humilhado, parabéns. Como é o atifacho? Opa, 2x1! 2x1, smoke defusa! Ai, vazou a bunda. Filma! Filma lá! Filma, não tem hit. Filma, não tem hit. Não tem, pela caralho! Ah, mas aí o cara vem filmando! Cara, eu vou achar essa varandinha deles aqui, velho. O cabo C tá pegando fogo? Como assim, mano? Aonde? Vocês viram esse cabo? 100 segundos, 100 segundos. Ué, ué, ué? Não dá! Me berrizou! Eu acho que deu. Não dá, não dá. Bú! Insane, hein, velho? Que move do bicho, velho. Ganhou o banheiro ali, velho. Conseguiu matar o C4. Aí, estamos comemorando o erro deles. Claro, porra! Se a gente fosse nosso erro, a gente estaria chorando. Não, é um banhão. Ué. Agora pronto. Você só quer ganhar de top 1 do... Então você vai ganhar top 1 do mundo. O cara não pode errar também, não. Tem que jogar perfeito. Vamos manter. Vamos manter. Vamos manter. Vamos manter. Alguém podia trazer um outro jogo, né? Alguém tem informação do outro jogo? Olha aqui. Olha aí. Pra informar pro público? IHC 4 de TR na Inferno. Outliers 2. Só fez o pistol. Olha lá, eu pedi os caras colocaram. Caralho, que isso, Olê? Valeu, SL! Porra! Obrigado! Lá de clutchizinho. Vou te ensinar uma vez só, hein? Ó, ó. Travou aqui, ó. Aqui. Mirou, calma. Aqui. Correu. Ele não tiver com a sua... Pulou. E aí? Ahn... B. Ele pega a Q, véi. E aí? o planta eu queria dois dias eu acho que é sim o ok fora já vai ter uma passagem secret talvez você vai rodar no grupo venha morrer no lugar que isso tu que isso twister quando eu comecei eu falava assim eu não consigo ser a stream mais assistida das sei lá das 16 horas porra é difícil competir com a lanzoca porra tá ligado não dava saca aí eu falava assim por eu sou a melhor stream das cinco da manhã pode ser a stream mais assistida das cinco da manhã tá ligado isso já era bom hoje em dia eu falo mano não dá pra ser a melhor stream em termos de qualidade mas dá pra ser a melhor stream a stream a melhor stream mais merda do mundo se é que assim não é isso tipo assim cara não tem outro stream mais merda e melhor que a nossa velho não tem como não é isso mano eu já contei uma história isso aí eu nem era streamer mas eu contei depois quando era streamer cara alguém aqui já foi sempre do volts eu acho que quando você dava sempre volts não sei se ainda hoje é assim ele que fazia tipo um ai em alguma coisa assim tá ligado ai tem isso e eu estava voltando do aeroporto sei lá 11 da noite no táxi e abrir a live dele cara e alguém deu certo e eu fiquei com uma vergonha cara porque eu eu abri com som eu tava vindo com som tá ligado vem tô lá sentado no banco de trás vem do cara deu sub eu falei mano o taxista vai pensar que eu abri um sei lá velho e a shz e aí o plano joga um bom terra nessa nuca em imperial também joga um bom ct então vamos ver o que passa o que é isso que tá acontecendo o imperial tá vindo guardar os quatro rampa é bem rapaziada ué meu deus imperial achou que era a porra e valendo aí tigrão você viu esse pistol não eu não vi ainda meu deus mano tá loucura o plano plantou b o imperial foi todo mundo rampa aí resolveu sair da rampa para ir para a só que era b mesmo meu amigo e tá aí eu fui só o nariz aí não tinha papel fui pegar papel quando eu voltei tava aí um 9 a cada 10 minutos você é mentiroso caluniador e mentiroso caluniador e mentiroso caluniador e mentiroso que eu passei a destra no intervalo e você tá 10 minutos na live então né não vou fazer os outros pagarem por você se fosse uns dias atrás eu passar vou tô até no pistol mas hoje eu tô calmo que a galera tá na gude e aí e sempre beijar linda também já pensei na saída mas isso tá longe ainda falta muito tempo pra trinta e eu ainda entro pra trinta talvez lá pros meus trinta e um mas se não der faça minha se tiver sozinho eu sou mais tu olha ele com ele faz tudo me dedicando esse meu mundo e aí